Olá, o vídeo de hoje busca falar um pouco sobre dotações iniciais. Nós até então, para os exercícios de teoria do consumidor, assumimos que a renda do consumidor é dada por um valor W qualquer, que representa uma quantidade de dinheiro que ele tem. Nós vamos ver um caso agora, que a renda dele, no caso, é dada por uma dotação inicial. Então, o consumidor tem uma certa quantidade inicial de bens, dos L-bens. Então, temos esse vetor aqui, ômega, e cada entrada, ômega 1, ômega 2, etc., até o ômega L, conforme aqui a expressão 1, indica a quantidade inicial de bens, desculpa, a quantidade inicial de bens de cada um desses bens, ômega I, que ele possui. E a renda do consumidor, no caso, vai ser igual a P-ômega. Então, é o preço daquele bem, vezes a quantidade que ele possui. Então, quanto mais bens ele possui, maior a renda dele. Também, quanto maior o preço de cada um dos bens, maior a renda dele. Nós continuamos mantendo a hipótese de que o consumidor é maximizador de utilidade, de modo que o seu PMU pode ser expresso conforme aqui a nossa expressão 2. Então, ele maximiza a utilidade, escolhendo uma cesta X, sujeito à restrição orçamentária. Aqui, porém, o que se altera é que a restrição orçamentária não é um W, um valor de renda que nós não falamos o que é, simplesmente um valor monetário qualquer. Aqui, no caso, a renda dele depende da dotação inicial. Então, esse vetor P' ômega. A solução do PMU do consumidor leva à demanda marchaliana. Aqui, no caso, a demanda marchaliana do problema com dotação inicial é chamada também de demanda bruta. Então, representa a demanda total que o consumidor tem pelos bens. Então, continua sendo expresso por esse vetor X, que indica a demanda do consumidor a cada nível de preços P e a cada nível de renda, no caso, P' ômega, que representa a dotação inicial do consumidor, o valor da dotação inicial, melhor dizendo. Aqui, também, é importante observar que o consumidor vai ter uma certa quantidade inicial dos bens. Então, não necessariamente o valor da demanda bruta quer dizer que ele vai comprar, por exemplo... Desculpa. Não quer dizer que, necessariamente, o consumidor vai comprar 10 bens ou 15 bens, por exemplo. A demanda líquida, no caso, é definida como o vetor X estrela, que é igual à demanda bruta menos a dotação inicial. Então, se, por exemplo, para um bens ele deseja comprar 10 unidades no ótimo e ele já tem 10 unidades, então a demanda líquida pelo bens que ele tem é zero. Se ele tem 5 unidades e ele quer comprar 10 unidades... Desculpa. Ele gostaria de ter 10 unidades ao todo, ele precisa comprar 5 unidades. E se ele tem 15 unidades e gostaria de ter 10 unidades, ele vai vender 5 unidades, de modo que ele possa utilizar esse dinheiro que ele adquiriu com a venda desse bem para comprar um outro bem de interesse dele. Então, em todos esses casos, a gente vai ver que a demanda bruta, por ser uma demanda marchaliana, essa é aquela propriedade que a demanda é sempre positiva. Mas a demanda líquida, no caso, ela não necessariamente é positiva. Então, observe aqui, por exemplo, para o bem XI qualquer, se a demanda líquida por esse bem foi maior que zero, então o consumidor vai querer comprar mais do bem do que ele tem no momento. Ele é comprador líquido do bem I, que a gente chama. Se, por outro lado, a demanda líquida dele for negativa, quer dizer que ele tem mais bens do que ele gostaria de ter, de modo que ele é vendedor líquido do bem I. Ele vai vender um pouco desse bem e utilizar o dinheiro que ele conseguiu para comprar um outro bem. Aqui não está escrito, mas é bom sempre se lembrar que o consumidor não pode ser comprador líquido ou vendedor líquido de todos os bens ao mesmo tempo. Se ele é comprador líquido de todos os bens, então nós teríamos que o vetor X é maior ou igual do que o vetor W, ou estritamente maior, no caso. E caso ele seja comprador líquido, esse fato da matriz, desculpa, do vetor X ser estritamente maior do que o vetor W, quer dizer que ele não cumpre a restrição orçamentária. Por outro lado, se ele é vendedor líquido de todos os bens, nós temos que X é menor do que W, estritamente menor do que W. E aqui no caso quer dizer que ele poderia ter mais utilidade no caso, se ele não vendesse alguns bens e mantivesse o valor que ele tem. De modo que, no caso, se ele fosse vendedor líquido de todos os bens, ele não estaria maximizando a utilidade que ele tem. Então, o consumidor pode ser comprador líquido de alguns bens, pode ser vendedor líquido de outros bens, mas ele não pode ser comprador líquido ou vendedor líquido de todos os bens ao mesmo tempo. Então, vamos ver um exemplo agora de um problema de maximização de utilidade com dotação inicial para uma função de utilidade de Bob Douglas, aqui no caso com coeficientes iguais a 1. Então, a gente tem que a utilidade dele é dada por X1 vezes X2, de modo que o lagrangiano pode ser escrito conforme a equação 3. Então, utilidade menos restrição orçamentária. Se a gente for tirar as condições de primeira ordem relativas aos dois bens, nós vamos ver aqui as CPOs que representam as derivadas parciais do lagrangiano em cada bem, elas não são diferentes do problema normal, entre aspas, que a gente vê na teoria do consumidor. Normal aqui eu quero dizer com renda igual a W invés de renda igual a uma dotação inicial. Essas CPOs, elas são exatamente iguais as que a gente viu na teoria do consumidor até então. Aqui a equação 6, ela representa a derivada do lagrangiano em relação a λ, ou a restrição orçamentária. E aqui é onde ocorre a diferença para a situação com dotação inicial para uma situação com renda W, renda qualquer W. Aqui no caso, a dotação inicial, ela dá a renda do consumidor, dá o quanto que o consumidor ele tem de renda disponível para gastar. E as equações 7 e 8 representam as demandas ótimas do consumidor pelos bens 1 e 2. Aqui é razoavelmente fácil chegar na conta, não tem alteração em relação à teoria do consumidor tradicional, tradicional também no sentido de sem dotação. Aqui só teria um pouco mais de trabalho, para invés de você ter W, você ter P1 sobre W1, ômega 1 e P2 sobre ômega 2. Mas a ideia em si, ela é completamente similar. Então, o que a gente observa é que quanto maior a quantidade da dotação inicial do agente, é maior a renda que ele tem disponível para o consumo de cada um dos dois bens. Isso é válido para os dois bens. Mas a gente não colocou valores aqui, mas caso da ômega 1 sobre 2 mais ômega 2 sobre 2 vezes P2 sobre P1 for maior do que ômega 1, por exemplo, então ele tem uma demanda bruta pelo bem positiva e uma demanda líquida pelo bem que também é positiva. E por outro lado, no caso se X1, se a demanda bruta dele for menor do que a dotação inicial dele, então no caso ele tem uma demanda líquida negativa pelo bem. Então, caso o X1 seja igual ao ômega 1, então a gente sabe que X2 vai ser igual ao ômega 2, porque obrigatoriamente ele vai ter que respeitar a restrição orçamentária dele. Mas a gente sabe que se um deles for maior do que o outro, desculpa, se X1 for maior do que a dotação inicial ômega 1, então X2 tem que ser menor do que a dotação inicial ômega 2, e vice-versa aqui no caso. Eu acho que explicar essa noção básica de dotação inicial e mostrar o exemplo era o principal objetivo do vídeo. Então acho que tá tranquilo parar por aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.